Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícia, olha, hoje pela manhã estou aqui na imobiliária Carvalho aqui na Avenida Monte Castelo, onde que eu vou poder falar com o William em relação desse empreendimento como que se faz pra se cadastrar e além do mais, ter mais opções pra vocês aí, Barbarense e também em casa na região central William, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia Claudio Você pode falar conosco um pouquinho ou não, em relação a esse empreendimento, como que funciona se alguém quiser futuramente adquirir um imóvel aí qual o procedimento a se fazer ligando na imobiliária Carvalho? Legal, maravilha, apresentar pra vocês o Villa Home aqui, que hoje é um empreendimento novo que está saindo aqui na cidade Condomínio fechado, o lote já partiu de 300 metros, de 300 até 800 metros quadrados, vai ter uma ampla área de lazer cabeamento subterrâneo com fibra ótica, uma ampla área verde também, excelente local As duas casas do Villa Home lá vai ser, dos homes vão ser revitalizadas, do empreendimento, vão continuar lá Quem quiser fazer o seu cadastro, venha fazer com a gente aqui na imobiliária Carvalho Primeiramente não está sendo ainda sendo feitas as vendas, tá bom? Porque ainda a gente não tem os valores, o projeto vai estar saindo agora pra final de janeiro ou começo de fevereiro Quem quiser estar fazendo o pré-cadastro pra gente, venha fazer com a imobiliária Carvalho Liga aqui pra gente, fala com nossos corretores, fala comigo, com o Ney, com a Mayara ou com o João Liga aqui na imobiliária Carvalho, 3455-1422, tá? E fala com a gente, faz seu cadastro, só colocar o seu CPF, RG, o nome inteiro e o comprovando endereço E no seu e-mail, faça o cadastro com a gente, você vai ficar pré-cadastrado Porque quando começar a sair o empreendimento, os valores, as metragens e os projetos Só quem vai estar cadastrado, que vai conseguir ter todas as informações Eles vão entrar nesse processo da fila, tá? Então, quem tiver interesse, faça o cadastro sem compromisso com a gente Pra depois você ter todos os acessos do empreendimento Villa Home Vai ser o melhor empreendimento fechado de Santa Bárbara do Oeste, Claudio Muito obrigado aí, então fica aqui o registro, aqui pelo portal SB Notícia Claudio Mariano, para o Jornal da Brasil E aí